Fala pessoal, beleza? Aqui é o Juliano do canal Leigagem FC. Se você está nesse canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva no canal e também nos siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e entre no nosso grupo do WhatsApp. Todos os links estão na descrição. Então pessoal, passando aqui agora para comentar o card aí do Bellator 261. Conta lá essas coisas, vai ter na luta principal. Escuta esse cinturão entre o Johnson e o Moldavis, Valentim Moldavis, que é hipo, pino de cadoura milianenca e tudo mais. E o Johnson, ex-UFC. Conta lá essas coisas, vamos analisar card a card e responder aqui no final do vídeo se vale a pena ou não assisti-lo. Então, bora lá pessoal. Na primeira luta, o brasileiro da nova união, o John Makapá. Enfrenta o John Derrissus, dois Johns aí na parada. O Makapá vem de derrota para o Mikuro Ascura no Ryzma, um dos irmãos japoneses lá que eu gosto bastante do estilo de luta deles. Vai pegar outro atleta da casa do Bellator. Próxima luta aí, o Taylor Johnson, atleta que está 6'2 no cartel. Enfrenta aí o Lance Wright. Na luta, dois americanos, cartel parecido, categoria peso médio, mas ele é muito atraente. Na próxima luta aí, dois atletas inexperientes, aparentemente, já da casa do Bellator. Bellator tem esse negócio estranho assim, que parece que faz a própria categoria de base dentro do evento, assim, enquanto roda. Enfrenta aí, Cold Matthews aí, que está a cartel. Uma vitória, uma derrota, ambos têm o mesmo número de lutas. Lutam aí na categoria peso galo. Na próxima luta aí, o Isaia Hakot, show nome esquisito, estreando no MMA, categoria peso leve. Pega aí o Corey Samuels. É, luta que eu não estou entendendo por que está aí, cara. O cara que está estreando, quanto o cara que está cartel zerado. Próxima luta, o Soren Bach, aí alguém de cartel bom, enfim, aí, da Dinamarca. Treze vitórias, uma derrota. Enfrenta aí o Bob Lee, americano. Doze vitórias, cinco derrotas. Aparentemente, aí tem cara de prospecto Bach. Próxima luta aí, a ucraniana Lena Odivitnova. Enfrenta aí, americana, com nome engraçado, Kira Batarra. É, ambas atletas aí, cartel mais ou menos, muita coisa. Agora vamos ver o card principal. Primeira luta do card principal aí, o Christian Edwards. Até procurei se não era outro parente perdido dos Edwards lá do UFC, mas não é. Cartel, quatro vitórias, nenhuma derrota. Aparentemente, atleta do Bellator mesmo. Enfrenta aí o Simon Biong. Cartel de sete vitórias, uma derrota, categoria doze, meio pesado. Não. É, meio pesado. Próxima luta aí, o ex do UFC, Milos Jury. E veterano, bastante conhecido do público. Enfrenta aí o Sidney Outlaw. O Sidney Outlaw aí, cartel, quinze vitórias, quatro derrotas. É, enfim, uma luta mais ou menos, com um cara conhecido. Próxima luta aí, o veterano do Bellator alemão aí, Daniel Weichel. Então, enfrenta aí um invicto chegando aí, o Keone Dykes. O Weichel aí, disputou o cinturão aí várias vezes com o Patrick Pitbull. Se não me engano, acho que perdeu todas ou ganhou uma. Agora não estou lembrado direito. Próxima luta, é, até que enfim, uma luta aí que... Um atleta que eu gosto bastante aí, a judoca, Kana Watanabe, muito habilidosa no chão. Embora ainda tenha deficiências em pé e tenha um condicionamento físico um pouco duvidoso aí. E enfrenta aí a veterana ex-oficie Liz Karmushi, no co-main event da noite aí. Essa luta eu vou ter que ficar de olho um pouquinho, pois gosto bastante da Watanabe. E por aí só. Próxima luta, e meio em evento da noite aí. Ex-oficie Tim Johnson, hein. Enfrenta Valentin Moldavski, da Rússia. O pílodo de pé do Hermelianenko, como já citei, se não me engano. E que seja tudo. Valendo o cinturão dos pesos pesados aí, que foi abandonado pelo Ryan Badreg. Depois de fazer uma defesa de cinturão, que teve um no-contest. Ele perdeu o cinturão da categoria dos meio pesados. Agora tá no GP dos meio pesados, tentando recuperar. Vindo de vitória pelo Lyoto Matida. Vagou esse cinturão aí, acredito. Bem justo aí, essa disputa de cinturão. Quer dizer, bem justo o cinturão ficar vago. Porém, esses dois atletas também não me empolgam bastante. O Valentin Moldavski, embora tenha um cartel bom aí. Ele não é um atleta que empolga. É muito amarrador, assim. Na luta contra o Ryan Nelson, ele fez o antejogo do antejogo ali. Pra neutralizar e não ter luta. Só abafou ele na grade e já era. E vai pegar aí o veterano Tim Johnson, como já falei. Lutou no FC, já venceu o Junior Albini lá. Venceu o Marcelo Gomes, perdeu pro Junior Albini. Perdão. No Bellator. Tô olhando aqui. Chegou perdendo pro Shake Congo. Depois perdeu pro Minakov. Porém, aí vem de uma sequência boa de três vitórias seguidas aí pelo Tarell Fortano. O Matt Mitrione e o Shake Congo. É, teria que analisar um pouco melhor a categoria dos pesados aí do Bellator. Pra poder dizer se ele merecia ou não. Se não tinha alguém melhor ou não. O meu adversário dele é a única derrota aqui do Valentim Moldavski. Foi pro Amir Arkibari. Se não me engano, é aquele wrestler de alto calibre lá que tá no One Championship. Então, acho que é isso, pessoal. Respondendo a pergunta aqui do vídeo. Vale a pena ou não assistir? Olha, com certeza que vai passar no mesmo dia. Não sei se nos mesmos horários aí. Mas a PFL tá valendo muito mais a pena assistir do que o Bellator. É a minha dica aí, pessoal, pra vocês. Vou ficar de olho aí em algumas lutas do cara de principal. Eu gosto bastante da Wattanabe, como falei aí. E é isso aí, galera. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Comente aqui embaixo se vocês vão assistir o evento ou não. Afinal, melhor. Comente aqui embaixo. Preferem. Pra essa sexta-feira aí. Bellator ou PFL? Comente aí. Então, é isso, galera. Se gostou do vídeo até aqui, muito obrigado. Valeu, falou! E aí, pessoal. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! Tchau!